Eu sou o Vlad Oliver, nós estamos no Blender versão 2.80 beta E eu vou voltar a Gris Pencil para a gente falar sobre Dinosaur Dinosaur é um dos projetos do nosso amigo Jama Jurabaev E eu achei muito interessante, acho que ele é muito ilustrativo das potencialidades Veja, eu vou dar um New 2D Animation aqui E eu estou no Canvas da minha Gris Pencil Eu já mostrei várias vezes aqui como a gente pode setar para transformá-lo em uma coisa mais 3D Mas não é o caso nesse momento Vejam, eu vou confessar a vocês que eu tive alguns problemas para fazer esse training O primeiro deles foi o seguinte Eu fui ao Photoshop e peguei a imagem do nosso amigo Jama Jurabaev Porque eu ia ter muita dificuldade, especialmente com o mouse Vejam, especialmente com o mouse Eu começar a fazer, vejam, vou vir aqui, draw pencil Eu estou com... começar a literalmente desenhar Vamos desenhar rapidamente aqui, só para vocês entenderem Vejam, era esta Aqui temos o braço do nosso amigo aqui As garras Aqui nós temos a perna Tem um músculo forte aqui Aqui nós temos a parte da ribs, das costelas Enfim, eu estaria fazendo este objeto aqui Vejam, vocês teriam dificuldade de ver aqui Mas basicamente eu estaria ensaiando Estaria começando a desenhar Como é que seria o meu... O meu... Aqui, vamos para cá Como é que seria o meu dinosaur Ok? Muito bem, isso aqui ficaria... Faria parte de uma linha qualquer, etc, etc Eu venho aqui, neste caso específico Vou dar um A e vou dar um delete Points E eu vou vir fazer o seguinte Eu vou bypassar esta parte de layout E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou vir direto e peguei o meu dinosaur Peguei o dinosaur do Jama Mas eu não vou abrir aqui se eu não passar isso aqui para o object mode Ok? Eu venho aqui e crio um empty Ok? Este é mais ou menos... Vejam que a diferença é boa entre o visual dele e o meu Hahaha Se eu dou um GZ aqui Ou um G aqui Eu tenho... Um... Eu estou na visualização da câmera Vou vir aqui e apagar a câmera Eu ainda não sei como fazer isso E confesso a vocês que peço desculpas Ok? Mas basicamente, se eu fizesse... Ficasse rabiscando Eu ia chegar neste... Neste objeto aqui É isso que me interessa inicialmente Vamos fazer o seguinte Imaginem vocês que terminado isso Eu teria um... Aqui eu estou com um dinosaur Ok? Vamos sair daqui, object mode Vamos clicar no stroke draw Ok? O meu draw aqui Ele teria uma... Um layer a mais que seria esse layer aqui Eu precisaria gerenciar esse layer Como eu não tenho Eu vou criar direto no meu linux Ok? E o que eu vou fazer? Vou virar aqui Estou com... Vamos vir nas ferramentas do stroke Aqui é diferente Aqui como eu estou em draw Eu vou criar um mirror Muito provavelmente será em Y esse mirror Mas eu não sei Bom, um dos problemas que eu estou enfrentando aqui É o seguinte Em geral, nas versões betas que eu vi Tem uma grande quantidade de... Setups de draw De desenhadores De pencils Aqui E eu não tenho nenhuma Ok? Então eu vou ter que me socorrer daquelas que eu tenho E aquelas que eu tenho vão gerar alguns problemas Este, por exemplo, aqui tem uma dificuldade Uma certa dificuldade de eu desenhar E vocês levem em consideração que eu estou desenhando no mouse Ok? Isso aqui é um pouco grande Vou diminuir um pouquinho Vejam só Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente ir Vejam só Criando o... Bom, está mais ou menos aqui Ok? Isso aqui Vejam só Eu vou ter problemas Mas não importa Ok? Temos ali nossa primeira... Nosso primeiro... Aqui Pede aí Não Vamos manter o tamanho que o nosso amigo deixou Muito bem Estou satisfeito com isso? Eu posso vir aqui No meu edit mode Ok? Vou dar um A Aqui E vou dar... Vejam como ele tem... Como ele é uma peça aqui Vou dar um GZ Ou GX GX XY Aqui Ok? E manti... Mandei essa peça para frente aqui Vou dar inclusive um Rotate Em X Se eu não me engano Aqui Vejam só Mais ou menos deve estar isso O que acontece quando eu passo por Draw? Quando eu passo por Draw, vejam De forma ainda muito incipiente O meu objeto já ganha uma certa massa Isso aqui... Ok? Não está bom Edit Mode Vamos... É... Girar menos... Girar em X Ok? Um pouco menos E talvez eu faça o seguinte Talvez eu venha aqui Vejam só Vou dar um Isso eu acho que é muito... Vou dar um... Virar aqui Ctrl B Clicar nisso aqui Opa! Deveria me dar Ctrl B Edit Poly A Ah, eu digito tudo A Não estou conseguindo fazer o meu... Minha seleção Alt, Alt Vou selecionar tudo no Alt Vejam Eu acho que essas coisas aqui Ainda são muito incipientes Ok? Não entendo direito Se elas dão certo ou não Mas... Vamos lá G X X não Y Ok? Para eu ter um pouco mais de realismo Aqui no meu objeto Muito bem Vamos voltar ao Draw Mode Draw Vamos voltar à posição 1 de câmera 1 Ok? Nessa posição 1 de câmera Eu vou voltar ao meu Draw Não sei nem por que que ele está Eu odeio quando ele faz coisas Que eu não sei quais são... Não sei o que são essas coisas Ok? Vejam só Aqui Eu tenho o Rabicho Ok? E aqui Vejam só Eu vou Quase que Borrar de preto tudo aqui Ok? Para que eu vá lentamente Fazendo o meu O meu objeto aqui Muito bem Por enquanto eu estou satisfeito com isso Deixa eu ver Isso aqui já me mostra mais ou menos a cara do dinossauro que eu queria ter Muito bem Eu posso até apelar um para outra... Outro Layer Aqui Ok? Mas nosso amigo não faz isso Eu também não vou fazer O Layer aqui Vejam Eu vou clicar E fazer umas costelas aqui Ok? Vejam que isso aqui não está do mais... O mais melhor de bom Ok? Mas basicamente é isso aqui Ok? Muito bem Difícil vai ser Eu agora viro no meu Edit Mode aqui Edit Mode Opa! Ctrl Z Edit Mode E vamos pegar as minhas costelas aqui Alt Alt Ctrl Alt Ok? Vou pegar essas minhas costelas todas aqui Isso aqui vai ser a parte difícil do meu objeto Eu vou digitar GX Não GY Ok? E eu deveria tentar dar... Se eu conseguir fazer isso Eu confesso a vocês que ganhei meu dia hoje Eu deveria dar uma ferramenta Band aqui Ok? Mas essa ferramenta Band... Vamos ver Vejam que... Ela... Não sei como é que ela faz Bom... Deixa eu tentar fazer... O seguinte... B... A minha ideia aqui era selecionar... Vejam... Ela até faz o Band Como vocês podem ver Muito mal e porcamente Mas vai parar aqui em cima Eu não entendi direito como é que ela faz esse troço aqui Muito bem Vamos admitir que está aqui Vai só para a gente não perder tempo Vou dar um G Colocar aqui Ok? Vou dar um... Rotate... Em X, se eu não me engano Ok? E é Está mais ou menos lá G É... X Não G Y Essa... Esse montão de... Rotates aqui Isso aqui é uma coisa que me incomoda um pouco Ok? Vou dar um Scale Um Scale em Y Não, não é em Y Tem em Z Aqui Pronto É... Ficou meio capenga Mas acredite Isso aqui é para ser um Draw É para ser um Violento e gigantesco Dinosaur Ok? Dinosaur muito bravo Muito bem Eu toda vez eu paro isso aqui Eu vou... Tem algumas deficiências com a ferramenta Como vocês podem ver Ok? Mas não importa Vamos ver No Edit Mode Opa O meu Edit Mode Eu acho que eu posso... O que eu vou fazer rapidamente Para finalizar esse objeto aqui É No Edit Mode Edit Mode Injetar o A Ok? No Strokes Eu venho Convert to Geometry Ou Dou Alt C Ok? Bézier Curve Ok? No Bézier Curve Lembrem-se de tirar o Link Stroke Caso vocês não queiram uma peça única Ok? E o objeto passou a ser Lines Se eu tenho Lines Vamos ver aqui Lines Você aqui De vez em quando ele me engana Lines Vamos ver Aqui eu posso adicionar Deveria estar feito aqui Lines Venho aqui no Lines Onde está você Eu nunca sei se é esse objeto aqui Se é esta janelinha aqui Ou a janelinha de baixo É a janelinha... É esta janelinha aqui É... Deveria Deveria me mostrar o... Deixa eu ver se eu estou no Object Mode Se ela passa a criar o... Qual é aquela janelinha? Putz, Grille Isso aqui é um inferno Eu quero ver essa janelinha aqui E não consigo Ok? Bom Em virtude dessa... Desse inferno aqui Como vocês já viram Já visualizaram Ok? Vamos ver aqui As setagens Elas são muito ruins Quando você... Shading aqui Vamos diminuir a cor do nosso objeto aqui Ok? Eu só estou tentando Vamos ver No Object Mode Shift A Mesh Plane Ok? GZ Eu plano aqui embaixo Scale Shift A Novamente Light Point GZ Ok? V Rendered Vamos ver se ele me mostra Não! Claro que ele não me mostra Porque ele está me mostrando os lines Por enquanto É isso aí Daqui a pouco eu volto Para o próximo vídeo